O projeto de lei complementar, que diz respeito ao salário mínimo regional, já tramita na Assembleia Legislativa desde o dia 3 de fevereiro. A matéria que prevê o reajuste tramita em caráter de urgência. Serão 30 dias para análise do projeto de lei complementar. Três comissões permanentes vão deliberar sobre o texto original proposto pelo governo. Passará pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Administração e Serviço Público. O aumento previsto pelo governo é de 10,5%, dividido em pelo menos quatro níveis. A primeira faixa passa de R$ 1.281 para R$ 1.416. Na segunda, o reajuste sai de R$ 1.329 para R$ 1.468. O terceiro nível será reajustado de R$ 1.404 para R$ 1.551. Já a última faixa aumenta de R$ 1.467 para R$ 1.621. A primeira faixa inclui trabalhadores da agricultura, da pecuária, na indústria extrativa de beneficiamento, em empresas de pesca e agricultura, empregados domésticos, em turismo e hotelaria. Na segunda faixa estão os trabalhadores das indústrias do vestuário e calçado, nas indústrias de fiação e tecelagem, nas indústrias de artefatos, de couro, na indústria de papel, papelão e cortiça. Na terceira faixa são os trabalhadores das indústrias químicas e farmacêuticas, cinematográfica, indústrias da alimentação e empregados no comércio em geral. Na quarta, os trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmicas, de louças e porcelanas. Inclui também funcionários em estabelecimentos de serviços de saúde. Legenda Adriana Zanotto